Música Música Eu sei que você sabe Eu te amo Com outros olhos A verdade Tá tão na cara Não dá pra disfarçar Eu tô completamente Perdido de amor por você Me deixa Nascer Minha amante namorado Se eu vou morar Do seu pecado Aquele que te faz sonhar Me deixa Nascer Se eu não te enganar Minha amante 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 Obrigado.